Pergunta sobre o malandro concurseiro. Malandro concurseiro? Concurseiro. Pra polícia ainda não, né? Foi. Estava estudando, fazendo cursinho. Joguei ele no tráfico, na cadeia. Caô, mano. Foi. Fiz uma live ao vivo, coloquei estudo de costas, né? Por causa da lei de abuso de autoridade. E ele começou a contar lá, na moral mesmo. E sabe o que ele falou ainda? Tu vai me jogar na cadeia, eu vou entrar com recurso. Com advogado. O cara é instruído demais, ó. Falei, mano, tu vai pra cadeia. Mas ele chegou a te falar que tava estudando? Tu viu os livros? Como é que foi isso? Não, ele falou que ele tava fazendo cursinho. Mas tava vendendo bagulho, né? Eu falei, cara, então tu faltou cursinho hoje. Não, não, eu fui de manhã. Ele falou. Tu abordou ele? Não, já denúncia, denúncia de tráfico. Próximo do quartel também. Sim. Cheguei lá. Tráfico na rua? É. Boquinha. Boquinha, boquinha. Boca de fumo. É, boca de fumo pequena. Cheguei lá, conversei com ele. Aquela conversa de polícia pra vagabundo, né? Tá tudo ali o bagulho. Tá bom, então tu já perdeu, tá? Vai. Cheguei aí. Aí ele começou. Porra, não faça isso não. Eu vou fazer um concurso. Eu não, não acredito. Vai me atrapalhar na investigação social? A investigação social já veio agora, meu brother. Tu tá vacilando, eu falei pra ele. Eu sei que a galera ria demais, ó. Entrou mais ou menos, mais de mil na live que eu fiz. Ele gosta, todo mundo ficou rindo. Eu falo, cara, eu não acredito. Pelo amor de Deus. E aí, dá uma dica pro concurseiro aí, ó. E o mais engraçado é que ele era muito instruído. Advogado, recurso. Porque tem, né? Os caras entram, né? Ele sabia tudo de um direitinho, pô. Como era que funcionava o sistema, pô. Entendeu? E ele falou pra... Não vou ter condenação, não vou estar condenado. Então sou inocente. Entendeu? Citou artigo ou cacete? Não, não. Artigo não. Artigo não. Agora eu peguei outro concurseiro também. Ah. Ele fez o concurso, tava aguardando o cadastro de reserva. Esse vídeo bombou nas redes sociais. O humorista até postou na rede social dele o Vitor Alves. Estourado o Vitor Alves. Sabe quem é, né? Ah, sei, pô. Ele postou na rede social dele, porque ele fica nessa putaria dele de concurseiro. Ele fica fazendo sacanagem. É, de concurseiro. Ele postou meu vídeo lá e me marcou no mural dele. E marca que vídeo é esse? Eu cheguei na casa lá, bacana. Maria da Penha. Eu tô com sorte pra pegar a Maria da Penha. Que bom. Dois serviços agora, meus dois últimos, foram dois pra cadeia. No serviço de dia e no serviço de noite, no Maria da Penha. O cara passou o Natal na cadeia. Sim. Aí, cheguei lá na casa dele. Ele tinha dado um couro na mulher dele, que ela tava com o rosto todo deformado aqui, ó. Os olhos. Bora, meu irmão, sai daí. Ela chorando lá na frente. Bora, cara, que tu tá em flagrante. Não vai fazer eu meter o pezão aí, não, que tu tá em flagrante. Bora, bora, sai, sai, sai. E, porra, eu sou amigo de vocês, porra, de fada. Falei, meu amigo, da onde, rapaz? Tu é polícia? Não, porra, tô no cadastro reserva. Eu vou ser polícia. Falei, cara, eu não acredito não no que eu tô ouvindo. Aí eu chamei o meu colega e, mano, filma aí, mano. Porque a ocorrência às vezes é besta, eu nem filmo. Mas quando eu vejo que é uma ocorrência absurda, que foi absurdo. Teve, foi o vídeo mais visto na minha rede social, pô, do conquisteiro. Aí, aí ele falou, aí o meu parceiro começou a filmar. Eu falei, e aí, cara? Não, porque não sei o que, não sei o que. Quando ele viu que eu tava filmando, eu falei... Aí eu comecei a contar, ó. Não quer ser preso, porque fez o concurso da polícia, tá aguardando o cadastro reserva, falou que era meu amigo de fada. Porra, ele quer que eu libere ele? Pois, agora tu vai pra cadeia, malandro. Eu falei pra ele. Aí, coloquei ele na cadeia. Colocamos ele na cadeia, né? Eu e minha equipe, que eu não trabalho só. Aí, foi pra tranca. Aí, eu postei o videozinho curto, cara, de um minuto. O cara repercutiu demais, ó. Muito, muito, Brasil todo. Claro, porra. O cara de... Brasil todo. E aí, o maluco, porra, faz problema pra polícia. Aí, sabe qual era o comprovante dele? O comprovante dele de... De concurseiro? Aham. Era o grupo. O grupo dos cadastros reserva que tava aguardando ser chamado. Olha aqui o grupo, porra. Tá aqui o grupo. Ele falava pra mim. Eu falei, cadê o grupo? Caramba, mano. Acho que eu vou te liberar. Tu vai preso. Bora, deixa de graça. Bora, foi pra cadeia. Aí, eu não sei se a mulher daí separou, né? Que, às vezes, tendo muito a Maria da Penha, a mulher... Acaba passando a mão na cabeça do cara depois. E aí, entrou pra polícia, ele? Não. Era cadastro reserva da polícia, né? Ele era, mas ele não entrou, não. Não chamaram mais, não, a turma dele. Chamaram até uma antes. Que bom, né? Porque tá arriscado o cara desse entrar com recurso. Pois é, ele já tá desmiolado, desmiolado antes de entrar, né? Eu venho atender uma ocorrência de Maria da Penha. Aí, chego aqui, ele me dá uma carteirada de CR. Que ele é... Eu falei que é CR. Que que é CR, hein? Me fala aí. Concurçado da PM, ele falou que ele é do CR, Cadastro Reserva da Polícia. Ele já deu carteirada na equipe aqui, dizendo que ele é do Cadastro Reserva da Polícia. Aí, fica meio complicado, né? Ele não quer ser preso porque ele é do Cadastro Reserva. Pois agora ele vai preso no Maria da Penha, que a mulher dele tá com a cara toda quebrada. Bora. E aí, vai. E aí, vai.